O Clássico Coque Survivor nº 2 4 partes iguais Suco de Moxiliano, Gin Lillet Receita Original manda Levar Contro Tô usando Bré Manier Que eu acho mais legal Receita Original manda Colocar 3 gotas absinto Tô usando um bitter de absinto Que eu acho mais legal também Tudo no mixing glass Tá gelado Toma cuidado pra me jogar no mercado 3 quartos de onça de cada Esse último que você jogou foi o que? Sei lá, você acha que eu vou nem ficar Tem esse negócio muito apertado 3, 4 gotas Gela Dilui um pouquinho Um pouquinho Bom gelo é importante Pra não ficar aguado Taça previamente refrigerada O que fica certo? O que fica certo? Alguém tem que trabalhar em casa Alguém tem que trabalhar em casa Você O que eu tô fazendo? Seu dever Você Adorei